Fala galera, beleza? Ralfz aqui novamente. E bom rapaziada, nesse vídeo daqui eu vim mais pra atualizar vocês sobre algumas notícias novas aí rapaziada que temos no Project Slayers. Que no caso aqui rapaziada, tivemos aqui alguns, alguns, algumas corrigidas aí, alguns bugs do jogo. Tivemos também rapaziada a primeira season de Oigahara finalizada, agora começou a segunda season rapaziada. E Oigahara lá, pra quem não sabe, é o único lugar lá que você consegue uma espada insanamente monstra aqui rapaziada. Uma espada muito brabo aqui rapaziada, uma espada suprema, que é a Chapel Katana aqui rapaziada. 100% de drop lá em Oigahara, só que era na primeira season rapaziada, pros 12 melhores jogadores. E já saiu aí pros 12 melhores jogadores rapaziada, muita gente já tem essas Katanas, muita gente conseguiu os pontos mais brabíssimos de lá. Mas rapaziada, infelizmente aí tivemos alguns, alguns corrigimentos aí nos bugs rapaziada. Na raid de Oigahara, teve algumas coisas lá né, a raid infinita, você agora tipo, a cada portão que você atravessar rapaziada, ele fecha depois de 15 minutos, beleza? Não tem como mais você puxar os NPCs da outra sala pra sala que você tava anteriormente, beleza? E também rapaziada, agora as edificações não podem mais ficar subindo nas pedras e tal, e juntar os NPCs no chão. Isso é o que acontece lá né, agora né, porque parece que tá muito roubada essa brincadeira. E beleza rapaziada, por último aqui também tem, tem muitas coisas né rapaziada, que foram adicionadas. Temos aí dois novos códigos também rapaziada, isso aqui é tudo muito simples, eu tô falando só de um jeito mais enxugado mesmo, pra vocês entenderem aí. Tudo isso tá lá no Discord rapaziada, se vocês quiserem dar uma olhada lá no Discord do jogo. Vocês podem dar uma olhada, beleza? E rapaziada, por último eu vou mandar aqui pra vocês aqui ó, dois códigos novos. Um de Race Reset rapaziada, que é de resetar a sua corrida né, Slayer ou Demon. E o segundo rapaziada, é de Break Reset, beleza? Que reseta a sua respiração, e aí você pode usar outra respiração ou a mesma aí, se você quiser, vai que você quer né. E bom rapaziada, por último também temos aí um evento de 1.5 drop aí rapaziada. Rapaziada, 1.5 vezes de drop né rapaziada, nesse final de semana, eu não sei se é o final de semana todo, se é sábado todinho, então se é sábado e domingo junto rapaziada. Mas aproveita e vem logo rapaziada, eu vou fazer uma live em breve aí, então vem comigo rapaziada, vambora. Mas rapaziada, basicamente é isso né, muito obrigado por assistir aí, até um próximo vídeo rapaziada, com mais notícias aí. Até mais rapaziada, valeu!